A CIDADE NO BRASIL 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 E CONOSTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NOSSO ABRAÇO CHEINHO DE EMOÇÃO PELA PRESENÇA DE TODOS FINALMENTE FINALMENTE NÓS QUEREMOS Agradecer A ASSOCIAÇÃO DA DIVINA PRESIDÊNCIA QUE COM TANTO CARINHO MISERICÓRDIA, PERDÃO QUE COM TANTO CARINHO RECEBEU A NOSSA HUMILDE OFERTA PEDIMOS A DEUS QUE EU A RENDA NOS SONHOS QUE EU VOLTAM POSSA AJUDAR AO MENOS UM POUQUINHO A ESTA CASA DE DEUS RECEBEMOS DE DEUS ESSE MAROVILOSO DONDA CONHECIMO SENTREMENTE E ACHAMOS QUE DEBEMOS DAR UMA RESPOSTA A ESSE CHAMADO E NÃO SOMENTE USÁ-LO COMO SATISFAÇÃO PESSOAL POR ISTO SENTÍMOS-NOS AGRADECIDAS E GRATIFICADAS PELO SONHO REALIZADO INDA É VER O AMANHECER COM OS OLHOS CHEOS DE SONHOS SÓ SONHA SÓ SONHA QUEM TEM FÉ E VER POSSIBILIDADES DE CONQUISTAR O AMANHÃ PORQUE DA VIDA FASEMOS SONHOS DOS SONHOS DOS SONHOS FAZEMOS VIDA QUE SERIA A VIDA SEM SONHOS DOS 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 SONHOS Gente, ainda gostaria de dizer que a Associação da Divina Misericórdia, alguns já conhecem, outros estão conhecendo agora, estão ouvindo falar agora, outros talvez nem conhecem o trabalho da Associação, mas é uma instituição já presente na cidade há 10 anos, fazendo um trabalho de atendimento a dependentes químicos e também aos familiares. O trabalho de prevenção das drogas, orientação das famílias, palestras, grupo de apoio. Então, nós estamos numa fase agora, num momento de reestruturação do nosso trabalho, inclusive também reformando o imóvel, a sede, onde funciona a Associação, ali no antigo Lar das Meninas, na antiga creche Lar das Meninas. Estamos em reforma lá, para melhorar o espaço de todo aquele prédio. Então, com certeza, a venda desse livro nos ajudará muito também, nesse momento onde nós estamos aí com essas despesas, com as obras da Associação. E também já convidar, aproveitar para convidar, no dia 29 de agosto, nós vamos ter aqui mesmo no Trombeiro de Resumos Sarau. Será o segundo sarau promovido, também em benefício da Associação da Divina Misericórdia. Será aqui, como eu disse, dia 29 de agosto, às 20 horas, nós estaremos vendendo os ingressos. Já temos até ingressos aqui, quem quiser pode procurar a Célia, ou conosco lá na Associação da Divina Misericórdia. Estará sendo vendido também no Escritório Paroquial, no Escritório da Paróquia de São João. A 12 reais, o ingresso do sarau, que será um sarau das famílias, um sarau dançante. Então, todos estão convidados também para esse momento. E o livro, nós continuaremos vendendo também. Podemos procurar na Associação, para quem quiser adquirir o livro ou presentear alguém. Acho que é só. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.